Não é sobre o Ciro que eu quero saber alguma coisa. Não é não? E é de quem? Eu quero que você me fale tudo o que você sabe sobre essa moça aqui. Eu sinto muito, Bruna, mas... Mas eu não sei nada, não. Não sei nadinha. Mariana, vai me dizer que você é mais amiga da Luísa do que minha? Pra ela, você disse que sabia alguma coisa sobre essa moça aqui. Não, da moça não disse não, que eu nem conheço. Falei, foi sobre o Ciro que... Que toda hora eu pego ele olhando pra ela no retrato. Que quando ele olha, parece que uma sombra de tristeza, né? Passa pelo rosto dele. Não é nada disso, Mariana. Você disse pra Luísa que o Ciro tá apaixonado por essa moça. Qual é o nome dela? Bruno, eu lhe juro que eu não sei, Bruno. Eu falei pra Luísa também que o Ciro não gosta de falar das coisas dele. E essa gente aí é que ele não fala mesmo. Pois então você vai me descobrir tudo, tudo sobre essa moça e qual a relação dela com o Ciro. Bruno, eu sei que não vou conseguir descobrir. Vai sim, Mariana. Você vai descobrir porque eu quero que você descubra. Mariana, eu sei que eu tenho sido sua amiga até agora. Quando eu descobri que você estava precisando do Júlio, que você estava interessada por ele, eu não pedi pra que ele te mandasse embora da empresa. E quando o Ciro foi mandado embora, eu não deixei que mandasse a você. Porque eu sei que você precisa desse emprego. Eu sei que a tua família não tem recursos. Você precisa desse salário, não precisa? É claro que eu preciso, né, Bruno? Eu preciso muito. Pois então, Mariana, o que eu estou te pedindo é muito pouco. Eu estou te pedindo um favor. E eu acho que é muito feio a gente só receber favores, só receber coisas, empregos, por exemplo, não dá nada em troca, não é? Afinal, você é minha amiga, Mariana. Eu só estou te pedindo um pequeno favor. Eu quero que você me descubra quem é essa moça e o que ela é do Ciro. Só isso. E você vai descobrir pra mim. Não vai? Quando disse a Ciro que Bruna é feito uma cobra danada, não está longe da verdade, não. O que foi que tu respondeu a ela, Mariana? Não, mãe, eu não tive nem resposta, né? Senti logo que Bruna estava, era de ameaça comigo. Não tive que responder, não, mãe. Ah, tinha que ter respondido, não é? Que essas coisas não se traz pra casa, não. Que só serve pra me deixar dormir. Ou então pra ficar alimentando ódio. Esse ódio que Nosso Senhor Jesus Cristo tanto condenou. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, então me diga o que eu devia ter respondido. Mãe, o que eu faço agora, mãe? Se não faço o que Bruna me pediu, lá se vai meu emprego, com ele meu salário. Se faço, sei que estou fazendo coisa errada com o Ciro que nos recolheu, que ajuda a gente, mãe. Pelo amor de Deus, minha mãe, que caminho eu tomo? Eu sei, Mariana, eu entendo sua encruzilhada. Então, por isso lhe digo, pense forte, pense forte comigo em Nosso Senhor, que Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Diga, Mariana, não foi Ciro que dividiu com o nosso povo o rancho? Não foi Ciro? Não foi Ciro que dividiu a cama, a casa, a comida? Não foi Ciro? Claro que foi, mãe. E não é Ciro que está ensinando a gente a enfrentar essa danada dessa peste dessa cidade grande? Não é Ciro que sempre estende uma mão, tem um olhar amigo, quando a gente precisa? É sim, mãe. Então, se foi, se é, tem que continuar sendo, não é, Mariana? Seu caminho já está escolhido, já está acertado. Entre Bruna e Ciro, quem é que merece sua lealdade? Mas é claro que é o Ciro, mãe. Só fiquei com medo de perder meu emprego. Ainda mais agora que Ciro também está desempregado. Olha aqui, Mariana, emprego se arranja. Mais dia menos dia, não é? E um amigo, um filho como o Ciro, se leva muito tempo e se corre muito chão sem nem ter a certeza se a gente vai encontrar, não é? É, mãe. O que foi que a Bruna fez para você, Mariana? Diga a ele, Mariana. Diga a ele o que é que a Bruna está pretendendo, não é? Enquanto isso, faço um chazinho de erva aqui, serve para acalmar os negros, para deixar dormir depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.